Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então galera, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar ganhando essa jaqueta de graça no Roblox É um novo item grátis galera, e sim, um novo evento acabou de chegar aqui no Roblox, o evento do George Não sei se é assim que se pronuncia, mas é um novo evento que chegou, beleza? Link do evento vai estar na descrição Neste evento galera, você pode estar conseguindo, acho que mais de dois itens grátis, eu não sei Só sei que tem um emote de graça nesse evento, e tem também essa jaqueta, beleza? Fica esperto no canal galera, que eu vou estar postando mais de um vídeo, tá certo? De item grátis Então se você não quer perder, fica ligado no canal aí, velho Enfim, vou ensinar agora como é que pega essa jaqueta, você vai estar ganhando este emblema, beleza? E basicamente galera, é um caça ao tesouro, ou um caça de quebra-cabeça, né? A gente vai ter que montar um quebra-cabeça, e vai ter peças de quebra-cabeça espalhado no mapa São basicamente 25 peças que a gente vai estar encontrando, tá certo? Servidor VIP galera, é de graça, então você cria seu próprio servidor VIP Ou se não, entra no servidor VIP de algum amigo seu, tá certo? O mapa é um pouquinho grande, talvez o mapa lag ou trave pra vocês Então o servidor VIP é bem importante, beleza? Bom, as peças de quebra-cabeça são bem fáceis de estar encontrando São 25 peças, e eu vou mostrar pra vocês a localização de todas, tá certo? Quando você entrar no mapa galera, vai aparecer essa mensagem pra você Você pode estar fechando, você vai estar spawnando aqui E aqui na frente vai ter a primeira peça de quebra-cabeça Só de pegar essa peça galera, já vai aparecer essa canticine pra você Vai aparecer essa canticine e você pode estar pulando Como vocês podem ver, já dá pra visualizar algumas peças de quebra-cabeça Então se você quiser ver essa intro, né? Você veja aí e decore onde é que fica essas peças de quebra-cabeça, hein? Beleza? Espalhado no mapa Tá vendo que tem alguns ali em cima, mas você pode estar pulando Eu vou pular porque eu já sei onde é que estão todas Eu peguei na minha conta principal e eu vou pegar agora nessa secundária Bom, fica esperto aí, beleza? No vídeo que eu vou mostrar a localização de todas A primeira vai estar aqui, então ok, você pega A primeira é a localização da primeira peça, tá certo? Agora a segunda galera vai estar aqui, ó A segunda peça vai estar aqui, então vamos pegar Dois, vamos subir aqui pra cima Vai estar aqui o terceiro Pegou o terceiro Ok, tem mais outro ali, ó Mas depois a gente pega, vamos pra cá Beleza? Vamos descer pra cá A gente já tá com três Vamos subir aqui, galera A gente vai ter que fazer um parkour, tá certo? Vai ter que fazer um parkour, ó Aqui já vai ter outra peça Então a gente pega, ó Esse aqui é o quarto Vai ter que fazer esse parkour aqui, tá certo? Cuidado para você não cair Porque se você cair vai ter que voltar tudo de novo Tá certo? Tá certo? Feio esse parkour, mano Tá aqui, ó O quinto Vai fazer esse outro parkour aqui Galera, eu tô gravando esse vídeo tarde Então Se minha voz começar a bugar aí Se eu começar a falar meio errado Ó, tá aqui o sexto Se eu começar a falar um pouquinho errado É por causa disso, beleza? Eu tô gravando esse vídeo de noite De madrugada Então eu tô com sono aqui, véi Então é isso aí Ó, você vai ter que fazer esse parkour Subindo isso aqui tudinho É como eu falei pra vocês Cuidado pra vocês não cair Porque se você cair vai ter que... Olha, tá vendo? É isso aí, véi Falando errado Você vai ter que voltar tudo de novo, mano Vai ter que subir ali, ó Tudo de novo Essas casas Mesmo percurso Mesmo percurso que eu fiz Até subir aqui nessa peça aqui Tá vendo? Nossa senhora Eu caí, mas... Beleza, eu peguei Caraca, mano Bom, o que você vai fazer? Quando você pegar essa peça aqui, galera A gente vai ter que avançar agora Pra aquela outra peça ali, tá vendo? Então você desce um pouquinho Tá certo? Desce um pouquinho Cuidado pra não cair tudo Vou pular nessa aqui, ó Vou pular nessa aqui E agora eu vou estar avançando pra cá, ó Beleza? Sempre tenha cuidado Pra você não cair lá embaixo Na minha conta principal Eu fui rápido E eu caí lá Lá embaixo Tive que refazer tudo de novo, ó Chegou aqui, ó Pegou essa nona Não, essa oitava peça Beleza, oitava peça Agora você desce pra aqui pra baixo, ó Nessas telhas aqui Beleza? Sobre pra aqui pra cima Eu tô fazendo o mesmo percurso Que eu fiz na minha conta principal, galera O mesmo percurso Pegando peça por peça Igual na minha conta principal, ó Esse aqui é o nono Ok? Pegamos a nona Vou estar usando isso aqui Não se preocupa Pode usar à vontade Que não vai ter pra cá Vai ter um aqui, ó Certinho Então você pega Desce aqui pra baixo, ó Desce aqui pra baixo Beleza? Na direita Vai ter mais outro Então você pega Esse aqui é o onze Beleza? Vem pra cá Volta na verdade E agora você sobe aqui, ó Que a gente vai pegar Esse daqui Então é o doze Vai subir nessas telhas Subir lá em cima Beleza? Vamos subir lá em cima Pra visualizar os próximos As próximas quebra-cabeça Só não me engano, galera Aqui, ó Neste local Tem uns dezesseis peças Beleza? Nessas casas Por aqui, nessa área Ah, por ali, galera, ó Vamos voltar pra cá Que lá naquela loja ali, ó Que eu esqueci de pegar Vai ter mais Tamo com doze Beleza? A gente vai entrar nessa loja E ali vai ter mais outra peça De quebra-cabeça Aqui já vai ter mais um Tá vendo, ó Pegamos a treze Aqui dentro Vai ter a quatorze Ok? Entra aqui nessa loja Aqui vai ser a quatorze Ok, ó Peguei a quatorze GG Beleza? Quatorze Bom É o seguinte É, aqui não vai ter mais nada Não vai ter mais nada pra cá Já pegamos tudo Quatorze Agora, ó Pra lá Pra esquerda tem Mas vamos voltar pra cá Porque aqui também vai ter Som é Basicamente É uns dezesseis Ou dezessete Só nessa área aqui, galera Depois a gente avança pra lá E faz os minigames E tals Então bora pegar logo esse aqui O vídeo vai ficar um pouquinho grande Porque eu realmente quero mostrar pra vocês Onde é que fica a localização De todas as peças Beleza? Nessa outra loja aqui Já vai ter outro Então você entra aqui Tamo com quinze Aqui, ó Já vai ter mais outro Vai pegar o dezesseis Beleza? Vem aqui dezesseis E aqui, galera Atrás, ó Aqui atrás Não É isso mesmo Não, era isso aí mesmo É, é isso mesmo Era esse mesmo E... Ok Deixa eu visualizar Então é isso mesmo Não é dezessete É dezessete Tá vendo? Dezessete Nessa área aqui, ó Tá vendo? Nessa casa aqui, ó Nessa casa pra trás Nesta área grande aqui Só tem dezesseis O resto vai tá tudo pra cá, velho Vai tá tudo pra cá Então vamos pegar aqui, ó Este canhão Porque a gente vai pegar agora o dezessete Ativou Beleza? Pegamos o dezessete Que tá ali no ar Ok Tamo com o dezessete Vamos pegar agora o resto Que vai tá pra cá Deixa eu só ver Se realmente eu não esqueci de nenhum, velho Na minha conta principal Ficou faltando só um E eu demorei demais pra achar, velho Aqui vai ter mais dois Beleza? Lá na frente vai ter mais também Então esse aqui basicamente é o dezoito Beleza? Pegamos dezoito Vamos subir aqui pra cima Porque aqui já vai ter, ó O dezenove Ok Pegou dezenove Vamos pegar nesse outro minigame aqui, ó Nesse jogo aqui Basicamente Esse daqui É o vinte Ok É isso mesmo A conta está certa É isso mesmo Agora vamos fazer meus cálculos aqui Vinte e um ali, ó Vinte e um Vinte e dois No barco Vinte e dois Vinte e três Ih, mano Uns vinte e três Vai tá faltando mais Ah, aqui É isso mesmo Tava faltando esse, galera Nesse portal, ó É isso mesmo Agora sim a conta está certa, ó Vinte e um Vinte e um Quando você tiver vinte e um, galera Pegou isso aqui tudinho Beleza Quando tiver com vinte e um Você vai vir nesse jogo aqui Que é desse avião E nesse avião, galera Vai ter três Beleza Vai ter três aqui Nesse minigame do avião Então você clica pra ir nele Vai ter um aqui, galera Neste barco, tá certo Vai ter um aqui É bem difícil de dirigir esse avião Pegamos um ali Estamos com vinte e dois Vai ter um aqui, galera Um aqui Ó Pegamos esse daqui Beleza Vamos só morrer aqui pra ir de novo Beleza Pegamos dois, né E agora vai ter um aqui, ó Bem aqui no início Tá vendo, ó Já pegamos Tomo com vinte e quatro, galera É isso Pode estar perdendo aqui Só vai ter três Nesse minigame do avião Tá certo Ah, XP Onde é que está o vinte e cinco Tá faltando um Exatamente Quando você pegar Todos esses, galera Espalhados no mapa Que são vinte e quatro Beleza Quando você pegar os vinte e quatro Você vai ter que vir aqui, galera Nesta água Você vai ter que entrar Nesta água aqui Beleza Então a gente vem aqui E pula nessa água Que aqui embaixo Vai ter esse peixe aqui, galera E nesse peixe A gente vai ter que entrar nele Tá vendo ali o peixe, ó E ali Tá a última peça A gente vai ter que entrar nele Ó, ele fechou a boca Então a gente vai ter que esperar A boca dele Abrir E a gente vai ter que entrar na boca dele Pegou as vinte e cinco peças, galera Basicamente a gente ganha a camisa Beleza Aí, ó Vinte e cinco Coletamos Vinte e cinco Barra vinte e cinco Ganhamos um emblema Tá aqui mostrando O quebra-cabeça Que a gente montou Que é a imagem Do cantor, né A imagem do artista É isso Essa é a forma de conseguir ganhar O item, beleza Agora eu vou tá vindo aqui, ó Vou tá dando um F5 E o item já tá no meu inventário Vou dar um F5 E o emblema Já tá no meu inventário Esse aqui é o mapa O link do mapa vai tá na descrição E esta é a forma de você conseguir Ganhar Essa jaqueta de graça No Roblox Deste novo evento Da Neuza, beleza É isso, galera Tamo junto Valeu, falou E fique esperto no canal Que vai ter mais vídeo, beleza Sobre este evento Mais itens de graça Vai tá chegando em breve É nóis